Tá, pessoal, prazer enorme estar aqui junto com vocês, viu? Ainda mais para o pessoal de computação, engenharia de software, que sempre tem uma régua mais alta, né? São mais analíticos que outras faculdades, digamos assim, né? Não é à toa que foi a faculdade que eu escolhi lá atrás, já faz exatamente 10 anos que eu me formei, e eu fiquei 4 anos aí no campus, estudando junto com vocês. Então, já são 14 anos nesse setor. E eu queria agradecer demais o professor Cristiano, ele foi meu professor. E ele, assim como vários outros professores que ainda estão aí na Unipampa, me ajudaram muito no meu processo de crescimento profissional, como acadêmico, como pessoa, como profissional. E, bom, não é à toa que a gente sempre se manteve com contato, né? Eu tô fazendo essa transmissão aqui pra vocês, aqui da Itália, em Milão. E, bom, com o fuso horário alterado, muito mais por vocês, pra compartilhar o conhecimento, contar pra vocês o que eu fiz nesses 10 anos, o que vocês podem fazer, abrir caminhos, oportunidades, enfim, né, de trabalho, de tudo mais, né? Que o Chandro falou que são duas turmas que estão envolvidas aí. E, bom, eu queria iniciar minha apresentação de uma forma um pouco diferente, mostrando pra vocês como é que foi a minha formatura e onde que vocês estão agora, né? Nesse slide aqui, eu não sei se vocês sabem que esse auditório chamado Márcia Cera foi uma pessoa espetacular, que foi minha professora. Ela participou da minha formatura também, ela foi a Paraninfo da nossa turma. A gente se formou, fez a nossa formatura no Clube Cassino e depois eu tive o grande privilégio dela nos acompanhar na minha festa particular, digamos assim, que eu fiz com meus familiares e alguns amigos ali no Capri. E tem a foto dela ali que ela participou junto conosco. Ela foi minha professora em três ou quatro disciplinas, sempre muito disposta, muito inteligente e eu acho muito digno do campus de Alegrete colocar a maior sala, o maior auditório do campus em homenagem a ela, que foi uma pessoa super querida, não só ela, assim como o Cléo, que está ali participando também, não sei se ele ainda é professor aí, o Diego, o Alessandro, o Cristiano, a Amanda, enfim, tantos outros professores que fizeram parte da minha vida e aconteceu essa fatalidade com a Márcia, né? E, bom, eu queria que vocês se inspirassem na garra que a Márcia tinha e na técnica que ela tinha para a vida profissional de vocês, que naquele ano de 2012, quando me formei, eu nem tinha um smartphone sem botão ainda, o meu era cheio daqueles botões que eram aqueles antigos celulares de antigamente, né? A Márcia já tinha o dela e ela fez todo o discurso dela através do celular, sendo uma pessoa extremamente inovadora, em cima do palco, lá no cassino, com o cassino lotado, cheio de gente e ela sempre foi uma pessoa muito para frente, muito boa e eu queria deixar essa mensagem para vocês, que é um privilégio para vocês estarem sentados aí hoje na sala que leva o nome dessa mulher tão forte. Se vocês quiserem fazer perguntas, pessoal, vocês mesmos podem acessar o YouTube aí do da Engenharia de Software e fazer as perguntas ali, que daí eu vou acompanhando aqui nos comentários, tá? Da plataforma aqui do StreamYard. Logo depois de formado na Unipampa, eu me mudei para São Paulo e comecei a trabalhar lá numa empresa, que me encontrou pelo LinkedIn. Então, eu fico a primeira dica para vocês, né? Invistam nas suas carreiras no sentido de não adianta vocês serem os melhores profissionais do mundo ou saberem a melhor técnica do mundo ou fazerem um trabalho de conclusão de curso espetacular ou, enfim, né? Se vocês não... Se as pessoas não conseguirem achar vocês em algum lugar. No caso, o Lattes é um pouco mais acadêmico, o LinkedIn é um pouco mais profissional. No meu caso, eu só uso o LinkedIn, né? Que é mais para a parte de mercado, empresas, empresarial, enfim. E isso foi muito importante para mim. Além disso, né? Antes da parte de formado aí na faculdade, eu tive o privilégio da universidade investir em mim em vários cursos que foram pagos pela própria faculdade. Naquela época, eu não sei se ainda se chama NTI, né? Que é o Lucro de Tecnologia, onde a gente ia fazer vários cursos em Porto Alegre, que eram caríssimos para a época. Eu fiz dois lá na Escola Superior de Redes, da RNP. E em troca desse curso que eu tinha que ficar lá em Porto Alegre por algumas semanas e aprendendo com as melhores pessoas, enfim. Eu não tive que pagar nada. A universidade investiu nos seus bolsistas, digamos assim, e depois eu tinha que retornar para compartilhar esse conhecimento, né? Com o campus e, como eu era bolsista, né? Aprender alguma coisa para fazer de útil ali dentro do NTI também. Então, eu acho que a vida traz muitas oportunidades para quem busca elas e para quem se envolve com elas, no sentido de, se vocês não demonstrarem interesse por algo, as coisas não vão aparecer para vocês. Então, vocês têm que ir atrás. E tenho certeza absoluta que tem muita gente capaz dentro dessa sala hoje aí, dentro do nosso YouTube aqui também, com os nossos espectadores, enfim, né? Para que, depois de formado, vocês consigam o sucesso profissional que vocês estão almejando. Os professores também, eles têm um networking fantástico para ajudar vocês a, enfim, fazerem pesquisas em outros países também. E hoje não tem mais barreira fronteiriça de país, né, pessoal? Se tinha barreira da língua, isso não se tornou... O inglês não é nem diferencial mais. Ele é pré-requisito básico para qualquer um que queira atingir um posto um pouquinho mais avançado em qualquer lugar do mundo, né? Então, logo depois de formado, eu me mudei para São Paulo. E no primeiro ano, trabalhando lá em São Paulo, eu abri uma empresa junto com um ex-colega meu. E no final desse primeiro ano, em São Paulo, eu tive uma grata satisfação de ser contemplado com um prêmio de inovação chamado Startup Chile, né? No Startup Chile, a gente acabou ganhando 40 mil dólares para investir no nosso projeto e na nossa ideia. E a gente tinha que se mudar para essa história no Chile, na época, para criar a nossa startup. Em 2012, pouquíssimo se falava em startups também, né? Ainda tem muita gente que não sabe que é uma startup. Mas, em 2012, era a terra de ninguém, digamos assim, no Brasil. E a gente teve que aprender, principalmente com os erros e como que a gente conseguia fazer para construir a nossa ideia, o nosso modelo de negócio, levar a nossa tecnologia para outros lugares, enfim. Aqui, eu gostaria de trazer para vocês também com o que eu me deparei em São Paulo, que foram várias expressões desse setor de startups. E eu gostaria de explicá-los para vocês. Que a vida não nos conta, não é ensinado na faculdade e são coisas muito novas também para serem ensinadas. E eu queria trazer para vocês aqui várias expressões que acabei me deparando lá naquele momento, né? Que, por exemplo, em um evento que eu fui participar lá em São Paulo, tinha investidores ou outros empreendedores que colocavam todas essas expressões em uma única frase, né? Que, por exemplo, você tem que criar a sua startup e vai viver no estágio de bootstrap para ir em um meeting, fazer um elevator pitch para um anjo, pedir um seed em uma plataforma de crowdfunding e mostrar que você já chegou no seu break-even. Depois, você vai ter que mostrar que você conseguiu atingir o seu ROI e negociar o equity da sua startup tendo em vista cláusulas de drag-along, tag-along. Tipo, quando eu cheguei em São Paulo, eu não entendia nada disso. Não fazia a mínima ideia do que significava. E tive que estudar muito, participar de muitos eventos de startups, de empreendedorismo também naquele momento, né? E eu consegui perceber que todas essas expressões, elas vêm de um lugar chamado Vale do Silício, né? Aqui eu trago exemplos de frases que dá para montar com tudo isso, né? É o chamado dicionário do Startupes. Depois eu tenho um arquivo para compartilhar com vocês, que tem muito mais expressões do que essas, para vocês poderem aprender. E lá no Vale do Silício, lá na Califórnia, tem, o pessoal chama de meca do empreendedorismo, né? A meca das startups. Porque dentro do que eles têm ali da região que chamam de Bay Area, tem as maiores startups do mundo que estão lá, né? Tanto as empresas mais conhecidas, como a gente tem instalados nos nossos celulares, né? São todas elas startups. E o interessante é que, além disso, além dessas startups, esse ecossistema gigante que se tem no Vale do Silício, eles acabaram atraindo várias outras empresas de setores distintos para que pudessem prestar serviço para as startups. Então, as startups, elas necessitam de talentos, ou seja, atraíram universidade. As startups precisam fazer contratos, ou seja, atraíram as low techs, os advogados. As startups precisam do setor financeiro, atraíram as fintechs e os contadores, e por aí vai, né? E se tem, hoje, o maior, ou um dos maiores ecossistemas de inovação lá nos Estados Unidos, em conta disso, que eles têm um fomento muito grande também para atrair talentos do mundo todo e uma cultura de compartilhamento, de experiência, de conhecimento e de acesso à capital, o que torna muito interessante para qualquer forasteiro que chegue lá conseguir implantar as suas ideias ou fazer um networking muito forte para te conseguir expandir ou melhorar o teu negócio. E aqui eu gostaria de também trazer para vocês um recorte de como era o ecossistema de inovação no Brasil, nos anos 2000, e depois trazendo um recorte no ano de 2018, que já está muito... já está defasado aqui, no caso. Mas a gente consegue perceber aqui que, se a gente for analisar cinco esferas, que são as conexões que fomentam o ecossistema, as startups em si, os cases de sucesso, as corporações que incentivam as startups, os fundos de investimento e as aceleradoras e incubadoras, lá no ano 2000 tinha muito pouco o que ser feito, porque haviam poucos stakeholders, ou seja, atores no ecossistema de inovação, para que se pudesse, enfim, né, desenvolver esse ecossistema. Já em 2018, a gente teve, né, ainda temos, e temos muito mais do que isso, várias startups de sucesso, né, como desde empresas gaúchas, como aqui trazendo a GetNet, por exemplo, vendida por Santander, ou Melios, iFood, Móveli, 99, PagSeguro, Stony, Buscapé, enfim, né, empresas de vários setores, que são as chamadas unicórnios, né, startups que têm muito sucesso e têm um valor muito alto. E várias outras empresas também, de tecnologia ou não, que fomentam todo esse ecossistema, vários fundos de investimento interessados em fazer parte das empresas no sentido de eu te dou alguns milhões e recebo uma parte da tua empresa societária, né, fazer parte societária dos negócios. As aceleradoras também, as incubadoras, tem muitas hoje no Brasil, tem várias no Rio Grande do Sul que são muito boas, muito boas mesmo, tanto as aceleradoras, ali em Porto Alegre, quanto incubadoras espalhadas por todo o estado. Aí também, né, tem o Startup Pampa que faz um trabalho fantástico e as conexões de fomento ao ecossistema que envolve desde, enfim, Sebrae, WeWork, Cubo, associações, o Startse, que é, o nosso cliente já faz tanto tempo, a própria Associação Gaúcha de Startups também faz um trabalho fantástico, né, e que pode ajudar vocês a estarem despresentes dentro de todo esse ecossistema. Depois do Chile, em 2013, a gente acabou ganhando outras duas competições de inovação que se chamam Seed e Startup Brasil. Na mesma proporção que o governo do Chile nos deu 40 mil dólares para a gente investir no nosso projeto e tornar ele, de fato, um negócio lucrativo, enfim, né, e aprender com todo esse processo, o Seed e o Startup Brasil, eles também nos deram um fomento financeiro e também com uma rede de mentores fantástica. Então, a gente teve mentores, eu tive vários mentores em toda a minha vida empreendedora, desde CTO do Twitter até o diretor da Motorola, vários mentores em todos os estágios, outros mentores que não são tão famosos assim também, mas me ajudaram muito em todo esse processo de aprendizagem de empreendedorismo e de inovação, que é uma coisa muito nova e muitas, e é muito bom ter universidades que começam a adicionar as disciplinas de empreendedorismo, criatividade, negócios digitais dentro dos seus currículos, porque senão a gente acaba se formando de uma forma não completa. E aí, quem vai nos cobrar não é o professor com nota, é o mercado e tu vai ter um salário mais baixo, isso vai doer mais do que receber uma nota baixa ou do que ter que estudar. Então, isso é muito importante que essas universidades que estão um passo à frente façam essa inclusão dessas disciplinas dentro das suas grades curriculares para que vocês possam usar todas as disciplinas que vocês já têm que desenvolver um software ou um sistema ou melhorar alguma coisa que já existe, só que façam em alguma coisa prática. Vocês podem melhorar sempre o mesmo sistema durante toda a faculdade e ir adicionando mais funcionalidades, depois colocar eles num sistema distribuído, desenvolver uma inteligência artificial, depois criar um modelo de negócio dentro de uma disciplina de empreendedorismo, colocar alguma versão na internet para o pessoal usar, testar, enfim, e utilizar. Então, isso é bem importante tentar fazer coisas na faculdade já aplicadas ao mercado e não se preocupem se não der dinheiro no primeiro momento, porque no primeiro momento vocês têm que focar no aprendizado e o aprendizado ele custa muito mais do que dinheiro perdido. Quando a gente tem muito dinheiro e não tem aprendizado, você vai gastar todo o seu dinheiro de forma errada e quando a gente não tem dinheiro mas tem muito aprendizado, a gente vai errar mas a parte boa é que a gente não vai gastar o dinheiro que a gente não tem. Então, isso é muito importante para as startups tanto que tem uma frase no setor de empreendedorismo de startups que fala que tu tem que tu vai errar, com certeza tu vai errar, todas as startups erram, todos os investidores já erraram, todos os empreendedores de sucesso já erraram. Só que o que que tu tem que fazer? Tu tem que errar rápido e aprender com o erro rápido. quanto mais tempo passa, mais dinheiro ao tempo se perde. Então, isso, queria deixar de dica aqui para vocês também que venham a empreender que é uma coisa muito importante a se salientar também. Seguindo aqui, também trazendo para vocês esse setor de startups no Brasil ele foi desenvolvido de forma exponencial, digamos assim, em 10, 20 anos e a gente hoje, isso aqui é reparto de hoje, a gente tem vários setores que tem várias tecnologias como, por exemplo, as agrotechs para ajudar a agricultura de precisão ou nivelamento, biotecnologia, marketplaces entre, sei lá, compradores de gado ou de soja e vários outros. Da mesma forma, a gente tem as energy techs que são startups soltadas para a energia e a sociedade está muito hoje, o aquecimento global com todos os recursos naturais que a gente pode obter também para, enfim, ter energias limpas e assim a gente tem vários setores das energy techs como desde bateria, eficiência energética, energia renovável, gestão, internet de energia como se fosse internet of things, internet das coisas, IoTs, e o mercado secundário de energia também sendo regulado agora. As fintechs da mesma forma, as fintechs elas são tão grandes que elas são divididas em duas partes aqui, empresas que atuam no setor financeiro, acredito que todos vocês conheçam, por exemplo, o Nubank e várias outras fintechs brasileiras, Nubank agora é uma, enfim, fez IPO lá nos Estados Unidos e é um case nacional também de tecnologia nacional de fintech nossa que está tomando uma proporção global. Assim como nos meios de pagamento a gente tem várias outras fintechs de vários outros setores como desde finanças pessoais como, sei lá, guia bolsa, de investimentos, serviços digitais, tecnologia, risco, compliance e vários outros. da mesma forma em setores e cidades que têm um setor de real estate, de construção civil mais pujante, como principalmente Valdear e Camboriú, Santa Maria, Serra Gaúcha e outros lugares que tem o Nordeste também, tem várias startups hoje que atuam dentro desse setor justamente para melhorar processos, para diminuir desperdícios para ajudar o setor de construção civil, no caso, as incorporadoras, as construtoras e por aí vai. Bom, agora também a gente tem as blockchain, cryptocurrency, as criptomoedas, bitcoin e tudo mais. Então, tem várias startups que estão iniciando nesse setor também e oferecem para a gente vários outros tipos de serviço financeiro, evasão de divisas, liberdade econômica, gestão de patrimônio, sem dedão do governo e várias outras coisas nesse sentido também. Inclusive, eu estava lendo uma reportagem esses dias que o Brasil já está aplicando a tecnologia de blockchain para cartórios. O que você tem que fazer em cartório? Você tem que ir lá assinar um papel que é a sua firma e depois reconhecer ela por semelhança. Uma coisa parece que meio tosca, parece lá dos anos 90 acontecer assim e ser feito dessa forma e hoje tem muita tecnologia no setor de blockchain para quem estuda que os cartórios que estão fazendo isso eles não vão morrer porque cartório é um negócio que hoje ele ainda dá dinheiro mas se os cartórios não se reinventarem no futuro eles simplesmente vão ser patrulados pelas startups de cartórios que não tem nenhum cartório físico e que usam blockchain para fazer sei lá assinatura de documentos ou qualquer outra coisa nesse sentido também. O setor de educação também é bom a gente estar aí dentro de uma universidade que usa várias tecnologias tanto aqui que a gente está utilizando uma para fazer esse streaming enfim mas a gente tem várias outras edutex que ajudam edutex ou edutex o pessoal chama também tem dois nomes esse setor que envolvem desde enfim o conteúdo educativo não sei se o Unipop ainda usa o Moodle plataformas de educação também novas formas de ensino e várias outras coisas que se podem ajudar também dentro desse setor de educação que é um setor tão importante para o Brasil que a gente eleve o nosso nível de maturidade ao sair da universidade isso é imprescindível e muito importante para que a gente consiga fazer coisas maiores e a gente tenha uma multilógia mais qualificada e que vocês também consigam escolher boas empresas poderem trabalhar depois de formados assim como as edutex elas têm duas páginas aqui de tanta edutex que tem hoje no Brasil tudo isso aqui que eu estou trazendo hoje pessoal são tecnologias brasileiras tá eu não estou trazendo nada de fora isso aqui é tudo mercado nacional de tecnologia trazendo para vocês assim como o setor de educação o setor de saúde ele é tão importante quanto né tanto que os maiores orçamentos que se destina a nível de governo hoje para investimentos é na saúde e na educação né porque a gente tem que prover saúde a todos e uma boa educação a partir disso tu consegue tendo saúde e bem educado sabendo pensar e com as tuas próprias pernas conquistar o teu futuro né então dentro desse setor também das health techs tem várias tecnologias que envolvem desde hospitais clínicas médicas pacientes médicos planos de saúde marketplaces enfim né então imaginem quanta coisa dá para fazer ou dá para ser feita ou ainda não está sendo feita no Brasil hoje vocês estão aí dentro da universidade que vocês podem criar algo super inovador né aqui também para as insure techs que é o setor de seguro lá o techs para o setor jurídico e aqui enfim né a gente fazendo uma apanhada de todas assim aliás aqui são as lautechs aqui depois tem as smart cities né cidades inteligentes também mobilidade urbana infraestrutura urbana planejamento e gestão urbanístico qualidade de vida gestão de resíduos tão importante hoje né que é que está separando o lixo seco do molhado né a gente tem que fazer isso e soluções ecológicas também segurança e várias outras aqui nas smart cities retail techs são as startups voltadas para o varejo né o que é varejo é as lojinhas lojas que estão no comércio do centro da cidade né então tem várias tecnologias que podem ajudar essas empresas utilizando desde aqui ó e-commerce engajamento do consumidor inteligência artificial ambiente virtual IoT operações logística pagamento sustentabilidade e várias outras né então imagina tu tem tudo isso de setor tem vários outros setores que eu não estou nem trazendo aqui porque senão a gente ficaria por muito mais tempo conversando né mas tem muita coisa para ser feita ainda hoje e agora eu gostaria de trazer o segundo ponto super importante da minha vida pós faculdade que foram depois desses prêmios que eu acabei contando para vocês aí que a gente foi ganhando e se desenvolvendo eu voltei para o Rio Grande do Sul eu me formei em 2012 eu voltei para o Rio Grande do Sul em 2015 para assumir a presidência da Associação Gaúcha de Startups que nossa foi uma experiência fantástica eu me lembro até hoje do mesmo do discurso que o pessoal tinha na época quando eu conversava com várias startups gaúchas todo mundo dizia que se sentia ilhado e desconectado no sentido de não ter nenhum nenhum happy hour para juntar os empreendedores ou nenhum tipo de evento ou nenhum tipo de plataforma ou qualquer coisa nesse sentido então nos meus dois anos de gestão como presidente da AGS no primeiro ano a gente fez o mapeamento de todo o ecossistema de inovação unindo todos os stakeholders desse ecossistema stakeholders eu chamo de startups investidores incubadoras universidades aceleradoras parques tecnológicos empresas que não são startups mas que fomentam o empreendedorismo e vários outros co-workings também vários outros outras entidades que gostam de inovação para que todo mundo pelo menos ficasse na mesma página mapeado e com eventos e tudo mais enfim para conseguir fomentá-los e no segundo ano a gente criou vários eventos desde o startup class evento destinado a compartilhamento de conhecimento entre empreendedores até enfim eventos de investimento depois eu fui responsável por criar um evento chamado AGS Giving Back que é unir as principais startups que a gente tem hoje no Rio Grande do Sul colocar todos esses fundadores de empresas que já são milionárias e começaram do zero dentro de um único evento para fomentar o o ecossistema compartilhando conhecimento de novo voltando que conhecimento é a coisa mais importante que a gente pode obter bom a gente tem vários exemplos de startups gaúchas ou de empresas super inovadoras que atuam dentro desse setor desde empresas como não sei se vocês conhecem aquela plataforma chamada vaquinha.com.br é a maior plataforma de crown donation de doações da América Latina são nem sei quantas milhares de vaquinhas sendo criadas por dia é uma tecnologia do Luiz um amigão meu ali de Porto Alegre que enfim ele comenta muito que é muito difícil tu empreender empreender sozinhos estando desconectado do ecossistema como naquela época lá antes de 2015 não tinha nenhum tipo de conexão assim de evento de empreendedorismo e tal e acaba que quando tu vai conversar e compartilhar com outro empreendedor às vezes o problema de um é o mesmo problema do outro só que o outro já conseguiu encontrar solução e tu ainda não né então desde o vaquinha o Warren a plataforma de investimento aí depois tem grandes empresas como o Agibank o próprio Delivery Much comprada pela Stone aí de Santa Maria do lado de vocês né a Zenvia enfim tem a GetNet né grande empresa comprada pelo Santander tem N for all tem N empresas de N setores diferentes cauchas e nós do Rio Grande do Sul a gente tem dois dos maiores ou principais parques tecnológicos do Brasil Tecnocook e Tecnocinos ambos geram faturamento anual de bilhões de reais somando o faturamento de todas as empresas que estão ali dentro e é também um ambiente de muita conexão e são ambientes fantásticos para estar lá dentro participar dos eventos e tudo mais né então nesse período de fomento ao ecossistema que eu fui presidente voluntário da AGS eu acabei tendo muitos desafios não foi nada fácil juntar uma equipe totalmente voluntária que não ganha um centavo para estar ali para fomentar o ecossistema de inovação vestir todo mundo na mesma camisa levantar a mesma bandeira porque o Estado é nosso e se ninguém fizer algo né se ninguém faz algo a gente o empreendedor ele toma responsabilidade para si e faz né reconhecimentos após isso dessas conexões e de todos esses erros que a gente ligou com a AGS saiu um estudo da McKinsey aquela empresa global trazendo os maiores ecossistemas de inovação da América Latina e aí fez um recorte muito interessante sobre o Brasil né e o Brasil dentro do Brasil o Rio Grande do Sul ficou como o segundo maior ecossistema de inovação entre todos os estados na frente de Rio de Janeiro na frente de Belo Horizonte na frente na frente de Nova Gerais na frente de Santa Catarina na frente de Recife na frente de vários outros bem inovadores na frente do Paraná a gente só perdeu para um São Paulo porque é muito difícil competir com São Paulo que tem muitos milhões de habitantes e muitas startups ali mas a gente ficou com o segundo lugar o que é uma coisa extremamente importante para nós enquanto empreendedores né e ver também o resultado de que alguma pequena coisa ou pequena ação ou alguma coisa que a gente fez lá atrás acabou tendo um resultado depois para pessoas para empresas para startups para o Estado né que isso acaba atraindo também mais desejo de pessoas quererem vir a participar ou vir a entender o que o Rio Grande do Sul está fazendo né e a gente sabe que a gente é muito bairrista a gente gosta sempre de falar que está em outro lugar atingiu tal estágio mas que a gente veio do Rio Grande do Sul a gente sempre leva o nosso mate né eu tenho meu mate aqui em Milão e tomo chimarrão aqui na Itália e é porque é a cultura da gente e o Estado é nosso e se a gente não fizer as coisas a gente não pode ficar esperando os outros fazerem e isso é um empreendedor o empreendedor ele pode ser um empreendedor em uma startup um professor dentro de uma universidade que pode ser empreendedor ajudando a própria universidade a crescer um funcionário público engessado ali das 8 às 6 ele pode sim ser um empreendedor dentro do setor público e empreender ali dentro também né e não ficar acomodado ou simplesmente fazendo mais do mesmo e a gente tem vários exemplos de pessoas empreendedoras que ainda não tem um CNPJ constituído mas que elas fazem e ajudam a sociedade com as empresas né pra gente conseguir obter um maior sucesso naquilo que a gente se propõe né aqui também trazendo pra vocês falei lá do Vale do Silício né nos Estados Unidos mas também sobre a China né a China é um país bem peculiar bom tem muitos muita gente na China mas o interessante da China é que ela é a segunda maior produtora do mundo de unicórnios o que são os unicórnios né com as figuras mitológicas lá a gente chama de unicórnio toda startup que tem um valor de mercado acima de um bilhão tá então tem várias startups na China desde todo o grupo do Alibaba com a May e tudo mais até a Tencent WeChat e vários outros que são conglomerados gigante de empresas e startups que conseguiram atingir um grande sucesso né e aqui eu gostaria de trazer pra vocês a região mais inovadora da China né que se chama Pudong fica lá em Xangai na China né o nome da região é Pudong a gente consegue ver aqui no slide também o quanto ela é evoluída e a nível também de exportação imagino né por ter todo esse essa pujança aí que a gente tá vendo a imagem de navios pra importar tanto commodities quanto enfim serviços e outras coisas que a gente possa que todo o setor de logística ele necessita né só que o interessante é que essa imagem de Pudong ela parece já alguma coisa evoluída mas ela é uma imagem de 30 anos atrás né eu tenho 32 anos de quando eu tinha nascido hoje Pudong tá assim né então eu vou até voltar trazer de novo aqui pra vocês verem ó como era 30 anos e como está pensem como estava o lugar que vocês vieram há 30 anos atrás e como tá há 30 anos depois né será que tem um crescimento tão exponencial como lá na China tá tendo né com todas essas coisas não que eu vá louvar a China em tudo aquilo que faz né com nível de sei lá políticas e liberdades mas a nível de inovação e ecossistema startups empreendedorismo eles conseguiram dentro dessa região garantir um progresso e o desenvolvimento sustentável do que a gente chama de nova economia né da economia nova não daquela economia velha o que que é a economia velha é aquela lá que tu vai sei lá no Brasil a gente teve a corrida do ouro é um tipo de economia velha né ou commodities também nova economia é o que a gente utiliza tecnologia pra melhorar alguma coisa né uma nova experiência do usuário o usuário ficando no centro de todo o processo que a gente chama de customer centric e construir a tecnologia ao redor do usuário né sempre com um processo muito forte de feedbacks pra construir aquilo que a gente se propõe da mesma forma agora gostaria de trazer pra vocês aqui muitos eu não sei se sabem de onde é essa bandeira né e o que que ela remete logo quando a gente olha pra ela assim né alguns talvez se assustem ou com coisas do passado que essa bandeira já fez ou com que ainda remete né a nível de de várias coisas quem não sabe essa é a bandeira de Israel né Israel sempre foi vista aliás foi vista por muitos anos como enfim está ali dentro de uma faixa que tem muita guerra e disputa de território e também pela religião né em Israel e que acontece muita coisa por ali enfim nesse setor e bom na questão de segurança e guerra de fato ainda Israel ameaça muita gente né em muitos então só pessoas ela ameaça inclusive o próprio vale do silício aquele primeiro que eu mostrei pra vocês como o principal paraíso das startups porque tem muita tecnologia que a gente usa e não sabe que é feita em Israel Israel pra vocês terem uma ideia é menor do que o Rio Grande do Sul a nível de território e tem uma população menor do que o Rio Grande do Sul tá então e eles têm tecnologias fantásticas hoje eu não sei se eu consigo mostrar um vídeo aqui talvez a gente não tenha tempo mas depois eu posso mandar pra vocês que tem tecnologias como o do próprio smartwatch né ele foi desenvolvido em Israel o Waze foi desenvolvido em Israel a tecnologia da câmera de fotos foi desenvolvida em Israel o pendrive em Israel o Google Complete quando tu digita ali no Google Chrome Universidade e aparece Federal do Pampa para completar aquilo uma tecnologia comprovada pelo Google também desenvolvida em Israel e várias outras coisas também foram desenvolvidas em Israel de tão inovador que o país é o interessante é que quando tu empreende tu empreende por duas razões sempre ou por oportunidade ou por necessidade né lá em Israel o empreendedorismo ele é muito mais por necessidade do que por oportunidade e eles têm um pensamento que eles dizem em vários livros que é Born to be Global ou seja nasça global porque se a gente nascer com a nossa tecnologia no mercado local ele é muito pequeno no mercado local mesmo que Tel Aviv seja uma cidade muito desenvolvida muito bacana é um um mercado que ele ele é pequeno para pensar a nível de outros mercados globais né então eles fazem justamente esse esse tipo de metodologia para crescer os seus negócios e conseguirem expandir para todo mundo como o caso do Yuri Levin fundador do Waze que conseguiu expandir para todos os lados da sua tecnologia e aqui é a única mensagem que eu trago para vocês aqui para ficarem como como objeto de pensamento e lição para a vida de vocês é uma mensagem do próprio do Yuri Levin fundador do Waze CEO do Waze que ele diz nessa frase fall in love with the problem not the solution o que que significa isso para as startups que são muito inovadoras tu tem que se apaixonar fall in love pelo problema que tu tá solucionando e não pela pelo produto ou pela tecnologia que tu tá criando porque a tecnologia ela é o meio ela pode mudar depois a gente pode atualizar o sistema ou redesenhar ele do zero mas o problema ele sempre vai ser o mesmo e o problema geralmente ele engaja muitas das pessoas que fazem parte daquele negócio ao redor do problema e essas pessoas são os colaboradores os diretores os direitos os coordenadores os sócios os investidores para que eles saibam exatamente qual é o problema que eles estão solucionando e ao redor daquilo eles vão criar o meio com tecnologia ou não tá para solucionar esse problema então isso é muito importante sempre quando se for criar um novo negócio é pensar e esse isso equivale não sei se vocês conhecem o business model canvas talvez o Cristiano já tenha mostrado para vocês que ele tem nove blocos terceiro bloco se chama proposta de valor proposta de valor do canvas todas as motivações ou o sentimento que vocês geram no usuário para ele entrar na Google Play e fazer download do aplicativo de vocês ou seja isso tem muito a ver com o problema em si não com o meio né o job to be done que a gente chama para a gente conseguir desenvolver os nossos negócios na prática como são os nossos negócios eles são mais ou menos assim né a gente planeja tudo linearmente para a gente conseguir desenvolver mas depois acaba que a gente tem várias novidades dentro desse percurso porque às vezes o percurso ele nunca foi traçado por alguém ou ele está sendo traçado pela primeira vez pela pessoa que está realizando esse projeto a gente tem também o que a gente chama de MVP que é o mínimo produto que seja viável isso aqui é muito necessário para qualquer startup que vá criar o seu negócio né ou seja em vez de tu terminar todo aquele aplicativo sensacional que tu pensou para revolucionar o mercado tu vai lançar a principal funcionalidade daquele aplicativo para as pessoas ver com essas pessoas se elas de fato vão utilizar e principalmente se esquecem mas principalmente tu receber feedbacks dessas pessoas para saber o que mais elas gostariam de ter dentro da plataforma ou receber os feedbacks para que vocês consigam desenvolver a tecnologia constantemente colocando o usuário no centro e construindo ao redor não ao contrário muitos dos outros dos negócios que fracassaram eles desenvolvem uma tecnologia por dois anos três anos depois quando vão colocar no mercado ninguém usa porque eles não colocaram o usuário no centro eles construíram a tecnologia e depois tentaram empurrar para os usuários e os usuários não eles não eram um problema dos usuários aqui então você tem que criar um produto mínimo que esteja viável tecnologicamente financeiramente e colocá-lo no mercado para receber os feedbacks dos usuários e aí tem uma frase muito interessante do Mário Andretti que é um empreendedor que ele fala o seguinte se tu lançou o teu produto no mercado e tu não ficou com vergonha dele tu lançou tarde demais porque outra empresa já lançou algum japonês já pensou então é muito uma questão de timing também a ideia que vocês têm e colocar isso dentro do mercado aqui também tem vários tem dois frameworks bem interessantes o da esquerda é como se cria uma startup do zero acho que não tem tempo aqui para ver ele porque tem outras coisas para ver também mas o que eu queria trazer para vocês é o da direita aqui que são cinco dos empreendedores mais famosos do mundo Elon Musk Bill Gates Mark Zuckerberg Richard Branson que todos 100% deles falharam erraram e vocês vão errar eu errei todos vão errar o empreendedor ou o investidor que diz que nunca errou ou que só fez coisa certa do seu negócio na vida é um exato mentiroso porque isso é um processo de aprendizagem natural então ali se a gente for trazer aqui uma história do Bill Gates ou do Zuckerberg enfim não sei se você sabe mas por exemplo o Facebook estou pegando aqui a linha do Zuckerberg o Zuckerberg para chegar no que o Facebook é hoje ele mudou muitas vezes ele começou sendo chamado de Zucknet de Zuckerbergnet era um sei lá net de networking talvez rede social do Zuckerberg e aí depois ele foi mudando como talvez vocês tenham assistido o filme do Facebook que está disponível para vocês e muitas coisas foram acontecendo no meio desse caminho então ele foi errando aprendendo com o processo e melhorando o próprio YouTube aqui onde a gente está sendo transmitido ao vivo o YouTube surgiu uma ideia de dois universitários para conversarem por vídeo assim como a gente está fazendo agora não transmitindo nada para outras pessoas hospedando vídeos o que é uma conversa por vídeo hoje seria sei lá a funcionalidade do WhatsApp de vídeos ou seria o que era o Skype na época que a gente podia fazer as chamadas digitais o YouTube para o YouTube que é hoje que a gente conhece hoje ele mudou mais de 20 vezes essa mudança se chama de pivô pivotar bom beleza eu surdi com a tecnologia para ir por aqui mas eu fui mudando o percurso do trajeto do negócio porque eu fui escutando os feedbacks e aprimorando assim como o Netflix talvez muitos de vocês assinem o Netflix mas vocês não saibam que o Netflix ele foi criado em 1997 então pensem o Netflix que é hoje em 1997 não ia funcionar nunca porque o que que não tinha em 1997 não sei se vocês se lembram talvez os mais antigos aqui a galera nova não mas o pessoal conectava depois da meia-noite na internet porque a internet era discada e era muito lenta e era cara então conectava depois da meia-noite para apagar só um pulso de internet e streaming de vídeo era muito pesado servidor de hospedagem dos vídeos era muito caro enfim ah não tinha Smart TV como é que tu ia usar o Netflix sem Smart TV e ser smartphone também enfim isso se chama no mundo das startups de Product Market Fit ou seja não adianta eu ter o melhor produto do mundo Netflix vamos pegar o exemplo se o mercado ele não está pronto ainda para consumir eu não tenho um ambiente tecnológico internet ou uma Smart TV ou um smartphone para conseguir ter o Netflix naquela época então muitas vezes tem empreendedores que tem ideias fantásticas mas não consegue colocar no mercado e aí pode ser por motivos um deles pode ser que o mercado ainda não está preparado para receber esse tipo de tecnologia porque o meio ainda não foi construído questão de timing de novo aqui de funil também enfim trazendo aqui só para vocês terem uma ideia de como que funciona todo esse setor tanto de funil de vendas e funil de marketing de todas as startups de sucesso que a gente tem hoje eles têm um funil e de todos os visitantes que chegam eles vão tentar de alguma forma converter o lead de vocês pegar o e-mail ou o celular depois disso ainda não vai gerar uma venda eles vão nutrir vocês por e-mail ou por mudos ou de várias outras formas para que vocês tenham a percepção de que aquilo serve para vocês e só depois eles vão fazer o que a gente chama de call to action uma chamada para ação para que vocês de fato comprem alguma coisa que está aberta por um período específico que gerou uma promoção de determinada coisa se vocês quiserem comprar hoje mudar a televisão de vocês para uma televisão de 52 polegadas no Magazine Luiza vou dar uma dica acessem o site do Magazine Luiza eu não estou recebendo nenhum tipo de patrocínio para falar isso aqui ou no site do Americanos ou qualquer um ou outro acessem o site vão lá no e-commerce coloquem o seu dado em si adicionem no carrinho de compra vão até o final onde apareceu o cartão de crédito ou o boleto e fechem aquela janela esperem 24 horas ou 48 horas vocês vão receber uma promoção dizendo que aquela televisão entrou em promoção e olha só que coisa mágica bem quando eu queria comprar uma televisão que legal isso se chama carrinho de compra abandonado e essa engenharia de marketing hoje é feita pelas marcas campeãs de mercado dentro desse setor de e-commerce porque elas entenderam que elas conseguem traquear o usuário até uma determinada parte mensurar qual é a motivação daquele usuário e depois daqui 24 horas eles te mandam assim ó tu fechou a janela mas a gente só volta o carrinho de compra aqui ó então eles te mandam primeiro um lembrete se com esse lembrete tu ainda não comprou eles vão te mandar sei lá 10, 20% de desconto daqui 72 horas enfim pra que vocês comprem né isso hoje se chama engenharia de marketing poucas ou nenhuma universidade tá ensinando isso e são coisas que tem muitas coisas para melhorar muitas startups tem que ser criadas dentro desse setor porque o mundo ele é todo digital hoje né se vocês vão querer comprar algum produto um livro ou sei lá um computador vocês vão olhar ele primeiro online pra depois ir na loja se vocês forem na loja né enfim né acho que isso também ficou no passado que a gente compra hoje tudo tudo é mais digital tudo é mais online e a gente gosta de comprar naquele que nos gera a melhor experiência de compra né essa parte de experiência de compra depois eu posso comentar com vocês mês passado aqui em Milão eu lancei uma plataforma né que envolve muitas questões de experiência de compra enfim que eu vou deixar para comentar no final com vocês tá assim como esses frameworks que eu comentei tem vários outros também como Canvas talvez vocês conheçam tem esse outro que é o do Vale da Morte que 90% das startups criadas elas morrem deixam de existir nos primeiros dois anos de vida exatamente 90% porque elas vivem o Vale da Morte para quem tiver interesse de entender mais sobre o Vale da Morte para não ficar muito longa a palestra aqui eu tenho um artigo que eu escrevi sobre o Vale da Morte tá digital daí depois eu posso mandar para vocês também tá além disso parte final da palestra todos vocês que tiverem algum tipo de motivação seja em casa com os familiares de empreender ou sendo incentivados pelo Cristiano ou por um amigo ou enfim para criarem as suas startups eu montei uma pasta no Google Drive cheia de metodologias fluxogramas leituras vídeos que sirva para ajudar vocês de tudo isso que eu estou falando aqui de forma super resumida para vocês conseguirem criar as suas startups e que a gente consiga ter um estado mais inovador uma cidade mais inovadora também todo mundo que quiser acessar esse bônus é totalmente gratuito tá pessoal então vocês podem ou me pedir pelo Instagram ali só dizer assim oi Tomás gostaria do bônus da palestra que daí eu vou mandar o link para vocês ou acessando aí o meu site que eu vou trazer aqui para vocês no final também vocês conseguem receber esse bônus ali para que vocês consigam colocar em prática todas as ideias que vocês têm sobre novos negócios novos negócios inovadores enfim que a gente consiga se ver lá na frente e vocês me contarem daqui a alguns anos que sei lá alguma pequena partezinha do sucesso que vocês tiveram foi o 1% do empurrãozinho que o Tomás deu para vocês lá em 2022 tá aqui o site né caso vocês queiram acessar ali que daí tem um formulário lá embaixo que daí vocês podem preencher que daí vocês conseguem acessar esse bônus é tomascapeote.com e eu deixo a pergunta aqui para vocês né antes de falar desse desse projeto que eu acabei lançando qual é o papel de vocês dentro do ecossistema como que vocês podem colaborar com isso o que vocês fazem para empreender como que vocês empreendem como alunos como que vocês empreendem dentro da casa de vocês como que vocês empreendem na sociedade e como vocês cobram os empreendedores professores ou os empreendedores funcionários públicos ou os empreendedores que tem um negócio né é muito importante a gente cobrar também se a gente quer elevar o nível de serviço então eu gostaria de abrir o espaço para perguntas tá pessoal que daí vocês podem fazer elas ou pelo youtube ou verbalmente aqui tá enquanto vão chegando as perguntas eu vou trazer para vocês aqui hoje o resto dessa história né depois da AGS que eu bom eu criei vários negócios faço parte de várias startups acabei sendo fundador de vários negócios de sucesso a gente captou investimentos com as maiores empresas do mundo e também tem várias marcas que fazem parte da minha história hoje como essas aqui gostaria de trazer para vocês tem algumas aí que inclusive via Unipampa gosto muito de trazer esses slides em todas as palestras que eu dou desde Campus Party Latino Air enfim mostrando de onde a gente vem para onde a gente vai e bom hoje eu tenho uma empresa chamada Inovatec que a gente tem um ecossistema de soluções digitais de várias coisas são mais de 90 serviços que a gente oferece hoje para vários tipos de empresas diferentes dentro da Inovatec nós temos uma spin-off chamada Inovamed que é focada só no setor de saúde hospitais clínicas médicos pacientes e aí vai e neste ano de 2022 eu criei um projeto unindo três das minhas maiores paixões na vida que é as tecnologias os vinhos e as criptomoedas então eu criei a primeira vinícola do mundo no metaverso foi bem legal foi uma experiência bem interessante tem um vídeo sobre isso no youtube ali também se vocês pesquisarem Vineverse ou Tomás vai aparecer ali ou se quiserem me peçam que eu mando para vocês e foi muito interessante lançar todo esse projeto porque a gente quis fazer esse lançamento como muito do que a gente lançou se trata sobre experiência de usuário de nada adianta ter uma experiência de usuário média ou partindo para boa se tu não tem um bom design porque se tu tem uma experiência interessante mas ela não tem um bom design tu vai sentir que falta alguma coisa então a gente escolheu a Design Week de Milão que é o maior evento de design do planeta Terra para lançar a nossa tecnologia aqui hoje a gente tem em um mês 16 países acessando a nossa plataforma e um pioneirismo gigante também não só na parte dos vinhos e enocultura mas também numa nova moda de e-commerce que a gente quer lançar e-commerce com experiência 360 graus imersiva que tu realmente anda dentro dele e não rola o escrupo abaixo e aí tu vai ver sei lá produto depoimento diferencial e contato como todos os e-commerce e isso está sendo bem interessante uma coisa que eu estou vivendo agora de um mês para cá e eu idealizei esse projeto há dois anos atrás mais ou menos logo no início da pandemia quando comecei a focar um pouco mais no meu no Tomás pessoa no meu eu digamos assim e voltei para São Gabriel eu estou aí do lado da cidade de vocês eu nasci em São Gabriel meus pais moram em São Gabriel e eu comecei a ter muito contato com o setor de vinhos meu pai tem uma vinícola e eu amo vinhos eu amo essa cultura de vinhos e para mim ir para o meio das videiras do campo é quase uma terapia e eu não sabia como que eu conseguia unir essas coisas que eu sou tão apaixonado que são os vinhos a tecnologia e as criptomoedas que eu invisto já faz alguns anos e aí bom de dois anos para cá eu fui chegando a algumas conclusões até esse ano se tomar um corpo maior desenvolver toda essa tecnologia que a gente desenvolveu no Vineverse quem quiser você sabe vineverse.io e um orgulho que eu tenho é de ter desenvolvido toda essa tecnologia em casa e tecnologia 100% nacional e lançar no mercado internacional tem várias pessoas falando hoje do Vineverse tem reportagens tem enfim vários feedbacks que eu estou recebendo ainda para melhorar a plataforma assim como eu mostrei para vocês a metodologia eu aplico aquela metodologia nos meus negócios é muito importante e eu acho que na vida a gente tem que unir as coisas que a gente ama que a gente gosta de fazer junto com algo que seja rentável a nível de trabalho o trabalho é uma das coisas mais belas do ser humano e eu costumo dizer em todas as minhas palestras que a riqueza é o acúmulo de trabalho riqueza para mim é o acúmulo de trabalho e eu acho que enfim a gente tem que vocês tem que fazer estágios vocês tem que trabalhar vocês tem que ganhar experiência vocês tem que ter contatos com pessoas que vocês gostam com pessoas que vocês não gostam para vocês saberem tudo aquilo que vocês não querem para a vida de vocês e isso é um processo natural da vida né então de forma mega resumida eu queria trazer aqui para vocês hoje um pouco da minha história e agradecer demais o meu professor e colega de profissão Cristiano por ter me convidado eu vou participar vou fazer o convite para vocês aqui eu não me lembro se é dia 26 ou dia 28 de julho do evento chamado Cidade Inovadora junto com o presidente da DEL que vai ser está sendo que vai ser lá presencialmente no Cicred tá e a gente vai participar online vou participar aqui da Itália ele vai participar de São Paulo acho que o Diego é de São Paulo para falar sobre outros temas e outras coisas um pouco mais sobre o mercado internacional de como como as tecnologias elas estão mudando o mundo hoje eu quis trazer aqui um briefing para vocês que é um recorte do Brasil de como o Brasil está o Brasil tem mais de 40 mil startups e aqui fora o Brasil ainda é visto como o país do carnaval do índio e do futebol e isso me gera um sentimento que vocês não têm ideia da gente conseguir mostrar tudo aquilo que a gente consegue fazer todas as excelentes universidades que a gente tem talentos magníficos que a gente tem e criar tecnologia nacional para que a gente consiga mostrar para o mundo aquilo que a gente está fazendo pessoal então agradeço demais a oportunidade deixo aberta perguntas e contem comigo para o que vocês precisarem obrigado pessoal então vocês vão usar as perguntas aí é uma satisfação então vocês veem eu acompanhei aqui a trajetória do Tomás aqui na graduação então você vê a fala dele hoje está alinhada por exemplo com os assuntos que a gente aborda aqui na disciplina essa questão da transformação digital da sociedade essas tecnologias influenciais e eu vejo a fala do Tomás como profissional que está totalmente integrado com a realidade hoje desse mercado em transformação digital ele falou em engenharia de marketing marketing digital a experiência do usuário então a experiência do usuário o que acontece ela vai além da engenharia de requisitos que a gente trabalha na engenharia de software na computação a engenharia de requisitos ela é necessária ela é fundamental mas quando você vai trabalhar um aplicativo alguma coisa para uma capacidade exponencial que tem uma grande aceitação no mercado qualquer software qualquer aplicativo que você vai trabalhar você tem que pensar na experiência do usuário então hoje se fala muito por exemplo o Excel Design User Experience é isso não basta você fazer um aplicativo que funcione ele tem que ter esse apelo ele tem que ter alinhado com essa questão e essa engenharia de marketing também que chamou a atenção do Tomás que ele está bem antenado ele está bem alinhado com o que acontece com o mercado hoje quer comentar alguma coisa sobre essa minha fala Tomás? Não, perfeita fala Cristiano é isso aí UI UX User Interface User Experience as pessoas hoje elas compram experiência elas compram mais commodities exatamente e aí o centro de tudo está no que? no valor você tem que saber o que é o valor do usuário do cliente para quem vai estar usando o aplicativo o Nathanael ele escreveu uma pergunta não sei se o Nathanael está aqui não sei se ele quer falar ou você quer eu leio aqui Nathanael Nunes Flack tem mais perguntas alguém vai fazer outra pergunta show eu começo então pela do Nathanael respondendo e aí o pessoal pode fazer as perguntas presencialmente ou escrever aqui pelo YouTube vamos pegar aqui do Nathanael primeiro ele pergunta sobre a parte de promoção pessoal como vocês buscam talentos na sua startup as pessoas costumam submeter projetos existe alguma prática comum de busca por ideias promissoras muito legal a pergunta dele divido ela em duas a primeira sobre talentos e pessoas eu gosto muito de contratar pessoas que vêm por indicação ou pessoas que eu confio no sentido de apresentarem um bom trabalho com talentos talentosas essa apresentação de trabalho de forma talentosa ela se dá de várias formas ela pode ser por exemplo por uma por uma pessoa mostrar um projeto que já fez assim como ele traz na segunda parte da pergunta dele mostrando olha só gostaria de fazer isso 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 na Inovatec por exemplo e eu já tenho experiência de ter construído tal e tal coisa e eu sou aluno do Cristiano opa é aluno do Cristiano o Cristiano é uma pessoa da minha confiança então a minha confiança ela passa para esse aluno também sabendo de onde essa pessoa está vindo e a pessoa mostra também técnica talento e desenvolvimento de algum projeto para eu conseguir envolver ela em alguns projetos da Inovatec como se dá hoje essa forma de recrutamento e seleção a gente faz geralmente divulgando projetos pontuais que a gente tem vagas e no quando a gente começa começa a ter quando alguém trabalha em algum projeto pontual junto conosco a gente vê que essa pessoa é realmente muito boa a gente quer ter ela junto então aí a gente vai fazer uma proposta para essa pessoa estar junto conosco por um período maior de tempo e se envolver em diversos outros projetos como a gente tem hoje a gente desenvolve hoje tecnologia não só para o Brasil mas para outros países também a gente tem um pé aqui na Europa enfim isso pode servir até para portfólio de quem de vocês quiser fazer um estágio todos vocês tem que fazer o estágio remunerado aliás estágio final de graduação remunerado ou não aqui a gente tem um programa de estágio remunerado dentro da Inovatec e temos um outro programa que se chama Jovem Aprendiz para adolescentes que queiram aprender trabalhar enfim e o estágio final de graduação a gente emite certificado vai ganhar uma bolsa mensal enfim para trabalhar aqui junto com a gente também e para aplicar nessas vagas mostrar o seu trabalho enfim eu acho que toda pessoa que quer almejar uma vaga ela antes de mais nada ela tem que pesquisar sobre a empresa ela tem que no mínimo ver qual é o posicionamento dessa empresa para onde essa empresa está indo que serviço a empresa presta no que sei lá as pessoas estão envolvidas pesquisar o site o linkedin instagram e tudo mais e enviar um bom e-mail dizendo Tomás eu assisti um vídeo teu no youtube ou a tua palestra e me senti motivado para fazer xyz coisa na Inovatec eu gostaria de saber se eu posso fazer isso no formato de estágio ou te mostrar também o meu projeto o meu trabalho que é tal está aí o e-mail na tela aqui também trazendo para vocês ali no vagas it arroba inovatec ponto digital para quem quiser fazer estágio ou quiser trabalhar junto com a gente ou pós-faculdade ou durante a faculdade enfim eu confesso que eu tenho um carinho especial e maior do que os outros pela Universidade Federal do Pampa porque é a minha Universidade mãe digamos assim e ainda não tenho nenhum colaborador da Unipampa seria o privilégio ter alguém trabalhando junto conosco Natanel me diz eu respondi a tua pergunta respondeu ah obrigado beleza quem tem mais outra pergunta aí pessoal vamos sortear alguém para perguntar sorteio sorteio só não sorteio o pessoal que te ajudou esse já está passado na disciplina ela está escrevendo aqui tem pergunta por enquanto não pode chamar mais alguém aí vai perguntar não quer ou mensagem tem alguma pergunta lá sem perguntas mas está saindo está saindo quando não já mandei já apareceu para ti Raul Nogueira Raul aqui ele pergunta você acha que a exportação de serviço dos desenvolvedores aqui do Brasil com o objetivo de procurar ambientes inovadores no exterior está afetando o ambiente inovador do Brasil está afetando sim e eu acho que de forma muito positiva tem muita empresa fora que eu conheço por exemplo o próprio Netflix eu conheço gente lá de dentro que está buscando desenvolvedor do Brasil porque eles estão vendo que a nossa técnica é tão boa quanto de universidades na Europa ou nos Estados Unidos só que a gente ganha em real que para eles é maravilhoso porque o euro é 5 frente ao real então eles veem isso como muito barato eles conseguem ter uma pessoa tão boa quanto pagando menos e levando os talentos do Brasil para trabalhar nessas empresas não só Netflix o próprio Google também Spotify várias outras empresas grandes startups realmente grandes porque hoje a pandemia nos provou que não é necessário mais um lugar único físico para colocar todo mundo ali e cobrar dos teus funcionários que tu fique das 8 às 6 da tarde trabalhando ali tanto que aqui na Nova Tech a gente está dividido em 8 cidades 3 países e bom a gente também não cobra horário não tem essa coisa chata de ser a gente prefere ter uma cultura legal com os funcionários no sentido de cada um se organiza todos são adultos responsáveis e autogerenciáveis ninguém é babá de ninguém aqui hoje então a pessoa tem uma sprint da semana a ser cumprida se a pessoa a gente estimula que essa sprint seja cumprida até sei lá quinta-feira com horas ali de desenvolvimento de determinada determinado projeto que a gente está envolvido e que se está tudo feito até quinta-feira sexta-feira tu simplesmente não aparece na empresa vai viajar vai fazer alguma coisa vai sei lá destinar algum projeto teu também a gente abre o caminho aqui para as pessoas que querem empreender dentro da Nova Tech então no formato de isso eu copiei de um amigo meu o Israel do Melius aquela startup de cashback que foi a primeira startup do Brasil a fazer IPO na bolsa ter ações na bolsa brasileira e o Israel ele ganha novos sócios todos os anos e ele ganha novos sócios todos os anos porque os colaboradores dele tem que escrever uma carta para ele e para o Ofi que é o sócio dele dizendo o porquê que eles gostariam de ser sócio na empresa e ele com todas as motivações coisas pessoais coisas profissionais coisas que quer aplicar coisas que quer fazer enfim e é um modelo que eu acho muito interessante ter um novo sócio todos os anos de pessoas que realmente estão vestindo a camisa e levantando a mesma bandeira que tu e que se tenha um alinhamento de onde essa empresa está indo para onde vai qual é o barco que a gente está e como a gente pode ir junto nesse barco com o colaborador ele sendo parte disso não apenas como colaborador mas sim como um partner como um sócio do negócio em si onde ele vai ser muito bem beneficiado como no exemplo do Mellius que fez IPO na bolsa e todos os sócios ficaram milionários recebendo ações ali enfim e várias outras coisas respondi Raul sim beleza o Vinícius Oliveira está perguntando aqui bom dia Tomás tudo bem o que te motivou a empreender quais foram as dificuldades quais seriam os melhores ramos para iniciar uma startup bom aqui a gente recomeça a palestra isso aqui pode ser bem longo Vinícius bom o que me motivou a empreender foi meu pai e minha mãe quando eu tinha quatro anos de idade tá e que eu ia junto com eles para o negócio deles eles dois são empreendedores e eu ficava lá brincando porém dentro de um ambiente né que era uma empresa e eu acredito que tu tu nasce empreendedor e tu desenvolve a técnica onde tu pode nascer empreendedor e deixar essa técnica de lado e focar em outras coisas ou nascer empreendedor e desenvolver mais essa técnica né então eu fiz várias coisas empreendendo empreendendo não trabalhando na empresa dos meus pais né eles contam várias histórias sobre isso e bom depois disso na faculdade a gente acabou vendo várias oportunidades assim gaps gigantescos de mercado que antes de tu empreender tu pode ter uma ideia fantástica de um aplicativo mas tu tem que verificar em que mercado tu tá inserido e fazer uma matriz de concorrentes né do que tu te propõe aliás como esse problema que tu pretende solucionar é solucionado hoje quais são as melhorias que tu tá propondo e se as pessoas ou as empresas de fato pagariam por isso tá e isso tu não faz atrás do computador tu tem que ir conversar e validar com os usuários ou com as empresas mostrando que tu fazendo as perguntas do que a gente chama de validação de hipóteses pra que elas te passem os feedbacks e tu consiga uma amostragem de dados pra construir o teu negócio qualquer coisa que tu fizer diferente disso é achômetro chutômetro e tu pode desenvolver por dois anos uma tecnologia que não vai ser utilizada por ninguém porque tu não colocou o usuário no centro de novo customer centric tu coloca o usuário no centro pergunta pra ele um monte de coisa valida, valida, valida e valido eu tô falando assim sei lá no mínimo cinquenta respostas cem respostas quanto maior a amostragem tu tiver melhor tá e bom com isso tu pode empreender sobre setor e ramo todo lugar que tu olhar tu vai ver uma boa oportunidade pra empreender e aí eu tô te dizendo assim ó exatamente todo lugar tem muita coisa pra ser feita muita 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 coisa pra ser feita mesmo hoje a gente tem eu escuto um podcast que ele fala muito sobre os super apps e ele conta vários super apps principalmente na China a gente não tem hoje um grande super app por exemplo no Brasil como por exemplo o super app chamado WeChat na China né vou contar pra vocês brevemente o que que é isso no WeChat o WeChat ele surgiu bom tá o nome né We nós WeChat né falamos o WeChat ele surgiu pra ser como se fosse um WhatsApp tá porém no WeChat tu consegue mandar sei lá dinheiro como se estivesse mandando uma foto pra uma outra pessoa que tá jantando junto contigo pra dividir a conta tu consegue fazer divórcio através do WeChat tu consegue fazer pesquisas avançadas através do WeChat com uma espécie de rede social então imagina é um super app de fato que tu consegue por primeiro conversar chat tu consegue pagar tu consegue fazer coisas chatas que se tu tá se divorciando porque tu não gosta enfim né mas a pessoa tu não quer ver ela de novo então tu faz via o aplicativo ele tem várias integrações com com outros sistemas via APIs e tudo mais enfim e no Brasil hoje eu acho que não tem um super app que resolva a vida da pessoa sabe tu tem que ter vários aplicativos diferentes enfim pra fazer coisas pontuais então não que seja um problema isso e esses aplicativos pontuais eles podem ter muito sucesso mas eu acho que tem muita coisa pra ser criada ainda são gaps atrás de gaps gaps atrás de gaps que eu consigo verificar e setores muito carentes de tecnologia vocês estão no meio de um deles aí a Alegrete se não me engano é a maior cidade em extensão territorial do estado uma das principais cidades do agro tem tanta coisa pra fazer vai lá entrevistar o Pileco e ver como é que vocês podem ajudar eles né tipo levem alguma ideia um pouco formulada assim validem né o não vocês já tem se vocês não forem lá falar com eles eles não vão chegar perguntando pra vocês assim por exemplo quem fez a pergunta aqui o Vinícius vai chegar lá o Erasmo Pileco perguntando assim ó Vinícius me diz uma coisa eu tenho uma ideia pra empreender aqui dentro da nossa empresa porque a gente tem um milhão de reais pra investir a gente não sabe onde é que a gente pode botar esse dinheiro ele não vai falar isso entendeu nunca então tu tem que propor um projeto né faz o que a gente chama de POC troca de conceito né e planta lá faz gratuito no início mostra pra ele que de fato funciona e depois disso tu define o modelo de negócio e vai embora respondi Vinícius sim beleza Iago você acha que o cenário empresarial no Brasil está mudando para melhor ou pior e qual a sua expectativa para o futuro para esse cenário no futuro eu acho que está melhorando muito né porque enfim se a gente for estudar a história do Brasil o Brasil ele tem 200 anos né a nível de expansão de fato universidades e tudo mais né depois que o grande Dom João VI chegou com toda a corte portuguesa e não tinha universidade não tinha casa da moeda não tinha justiça não tinha nada no Brasil só tinha engenhos né você teve que desenvolver tudo e isso aconteceu em 1800 então o Brasil ele é um país que eu vejo que é novo mundo a gente tem muita coisa para ser feita a gente tem que saber se vender melhor para fora do Brasil e a gente tem que desenvolver muita tecnologia para exportar exportar tecnologia pessoal a internet está aí para quebrar todas as fronteiras de país acabou a fronteira de país não tem mais essa coisa é como o Israel fala lá no livro deles que se chama Startup Nation born from global nossa global porque que vai criar tá tu pode até criar um site ali uma landing page para mostrar o teu serviço em português mas já vai traduzindo para o inglês faz um SEO do Google ali para ficar bem ranqueado em inglês porque o problema aqui do Brasil ok o Brasil é de toda a América Latina o Brasil corresponde a 50% do PIB da América Latina é gigante o mercado 220 milhões de pessoas mercado gigantesco mas a gente tem 7, 8 bilhões de pessoas no mundo então quem sabe pensar alguma coisa global pode fazer sentido também o Adriel ele pergunta aqui como você acha que está o mercado exterior para novas startups brasileiras maravilhoso maravilhoso porque tem uma coisa também Adriel que o Brasil é muito reconhecido aqui fora além do carnaval do futebol nós brasileiros chamamos isso de jeitinho brasileiro aqui fora é visto como criatividade principalmente para gerente de produto diretor de produto e tudo mais para criar coisa nova a gente consegue eu não sei porquê ter um nível maior de criatividade do que outros lugares lugares mais tradicionais comparando até com os Estados Unidos ou enfim aqui na Europa e tal porque a gente não sei se a gente foi ensinado desde sempre a pensar fora da caixa ou burlar coisas burlar métodos essas coisas assim então isso tem muito a ver com a criatividade e o brasileiro é muito reconhecido também pela parte da criatividade aqui fora tanto que eu conheço várias pessoas que trabalham aqui fora que trabalham com produto porque são pessoas para criar produtos criativos o Iago que pergunta você acha que o cenário empresarial no Brasil está mudando para melhor para pior melhor já falei e o Jonas Miller qual área dentro da área das tecnologias que você aliás qual área você vê como a mais promissora para o futuro e qual a área que na sua opinião está mais aberta para novas ideias e novas tecnologias para o futuro eu acho que tem muito a ver com o setor primário agro e sustentabilidade os dois juntos sustentabilidade envolve outros setores também como energia que é uma coisa que é muito importante hoje que a gente está vendo na guerra da Rússia que a Europa inteira está com medo de faltar energia por causa da Rússia então eu estava voando para para Londres e no voo eu vi o mar e nesse mar você sabe o que tinha lá além de peixe tinha cataventos eólicos era como se fosse um parque eólico no meio do mar eu não sei se consigo trazer a imagem aqui para vocês que foi uma coisa que eu nunca tinha visto ou seja ao invés de tu criar um parque eólico como a gente tem ali em Osório que tem muitos ventos e tudo mais em alto mar tem muito mais ainda tanto que das velas das caravelas como tinha antigamente elas eram tocadas pelos ventos e a nível de espaço de onde colocar isso por que não aproveitar o mar então quando eu estava indo para lá eu vi um parque eólico gigantesco no meio do mar só tinha ali um escatamentinho branco ali rodando com muita velocidade e gerando energia então tem muita coisa ainda que falta ser criada e bom setor primário total se a gente for falar de Brasil é enfim maior de carne maior exportador de soja enfim mundo mas o Rio Grande do Sul não sei se vocês sabem 44% do PIB do Rio Grande do Sul é agro e vocês estão na maior cidade do agro do Rio Grande do Sul vocês tem noção dessa oportunidade que vocês podem enfim fazer N coisas para agricultura de precisão com drone sem drone sistema sem sistema sei lá melhorar produto pessoal pegue e faz junta o pessoal aí da computação tecnologia engenharia de software com o pessoal da engenharia elétrica mecânica enfim e vão criar um novo produto que daqui a pouco vocês estão aplicando ali na Estara que é uma empresa super inovadora que fomenta muito a inovação e que fica numa cidade assim chamada não me toque aí no Rio Grande do Sul então desenvolvam esse tipo de produtos que vocês uma dessas podem receber royalties para sempre de todos esses produtos que vocês venham a criar e aqui qual área está mais aberta para as ideias todas as áreas estão abertas porque eu consigo ver problema para tudo que é lado e para mim problema é oportunidade então enfim por isso que acabo investindo em algumas outras startups também porque eu vejo que são muito talentosos os empreendedores são talentosos e os problemas que elas resolvem são de fato grandes bom e para quem quiser apresentação também pessoal manda um e-mail aí pedindo sei lá se teve algum insight durante a apresentação que gostaria de relembrar enfim no futuro estou super à disposição de vocês aí eu acho que já é meio dia vocês devem estar com fome se vocês têm mais alguma pergunta se não tiver super agradeço aí a oportunidade de estar junto com vocês e pessoal mais comentários tem várias perguntas aí sem perguntas então não porque é um meio dia nossa aula vai até o meio dia em 20 tem mais tempo para nós mas o que nós podemos fazer agradecer ao Tomás obrigado obrigado Obrigada.